Coral Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levava Querida mãe, pela turma Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Desse caldinho, dessa sopa de feijão Acompanhada por um pratinho de feixe Oh minha mãe, esta linda refeição E há uma tia, quando o meu pai chegava Sempre quando ele sorriguei, me lhe enganhar Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que pinha o meu coração Oh lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levava Querida mãe, pela turma Vai lá Vai, vai Puxa aí Oh minha mãe E a minha irmã e a minha avó Era o meu amor, era o meu amor e a minha coragem Eu sou o peito, minha mãe é tudo a favor Porque eu já sei que este dia é o passado Ai, se caldinho, minha mãe é de saudade Este seu bala está com o tanto a ver Oh minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas não volta o que eu sinto Oh minha irmã e o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe Oh minha irmã e o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, pela turma Oh minha irmã e o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que eu disse que foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe e o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração E eu lembro quando me luares Querida mãe, pela turma Onde é que vocês vão? Ninguém que eu haja dizer aqui hoje Que isso hoje vai tudo para a ginástica Ai é, vocês pensavam que vinha jogado E que não gastavam as louvinhas mudanças Não, 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 fica aqui tudo Eu não vou gostar de fazer assim Uma mão para cima Olha lá Outra mão para cima E agora assim E como uma coisa, vocês como mulheres Às vezes estão por formas dos filhos dos maridos E isso tudo para que virarem ser ciganas Era ou não era? Vamos lá Um dia Um dia Maras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou na cidade de Sirena, para a minha terra da Ana, com os meus filhos ao lado, Virei cantando, cantando, filho de dançado, e seguindo o banheiro, o nome da minha filha. Virei cantando, cantando e filho de dançado, e seguindo o banheiro, o nome da minha filha. Virei cantando, cantando, filho de dançado, e seguindo o banheiro, o nome da minha filha. A minha filha, filha de dançado, e seguindo o banheiro, o nome da minha filha. Virei cantando, filho de dança, e seguindo o banheiro, o nome da minha filha. Virei cantando, cantando, filho de dançado, e seguindo o banheiro. Virei cantando, 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 filho de dança, e seguindo o banheiro. Oé! Oé! Vamos, vamos por cima! Vamos, vamos por cima! A perna do lado, a perna do lado! A perna do lado, a perna do lado! Vamos lá! A perna do lado, a perna do lado... A perna do lado, a perna do lado, a pela do lado... Vamos lá! 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 Vamos lá!